Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentam Bom Vivan Ano 8, um oferecimento. Eco Energizing. De Vi, a joia da vida. Shopping Iguatemi. Mackenzie, venha conhecer a coleção Verão 2012. Colecione boas lembranças, tanviagens. Novo endereço, Rua Herman Blumenau, 253 Centro. Fone 3029-5300. De volta com o nosso último bloco do Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini, situada no Business Decor. Sua casa, sua vida. Aqui você encontra também a lavanderia Cinque Assec. Gente, Curitiba fez uma grande festa para receber o Brahma Super Bowl. A gente esteve lá presente para conferir a festa e captamos algumas imagens que você confere agora. Inclusive, uma entrevista super bacana com a bela Sheila Carvalho. Estou bonito? Estou bonito? Este é o clima do Brahma Super Bowl que aconteceu em Curitiba, num frio de lascar em pleno novembro. Eu acho que a gente pode dizer que o seu sonho está realizado, né Ferreira? Olha, no mínimo um ano e meio para a gente trazer esse evento para cá. Dois anos. É, foi outro relacionamento legal que a gente tem com a Santa Arena. E credibilidade, né Léo? A gente tem que ser, precisar ver empreendedora na mão aqui e tem que trazer coisa para Curitiba que vale a pena. O que que envolve em relação a profissionais, a números, para as pessoas de Santa Catarina terem uma noção do que o Grupo Taji fez aqui no estado do Paraná? Ah, hoje trabalhando aqui para esse evento, são quatro dias de evento, né Léo? A gente tem 2.500 pessoas trabalhando direta e indiretamente. É... Uma expectativa de 60, 80 mil pessoas. 100 touros, 100 touros, 40 peões e vai embora. E o Gustavo Ferreira, para quem não sabe, é o presidente do rodeio. Que bacana, cara. Verdade. Me legeiro, eu não saí para concorrer para nada. Agora a Carol de primeira dama está tendo uma paciência, que rodar com ele é como rodar com o Lula. Todo mundo quer cumprimentar. Vá, cara, parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado Léo. Obrigado a vocês por terem vindo para cá. Santa Catarina está no meu sangue também, hein? Balneário e Forcer de Floripa, né? Legal de ver o que a gente está fazendo aqui. E tem mais, né? A gente quer trazer, ser a força da Santa Arena para o sul do Brasil. Então a gente vai chegar em Floripa, a gente vai chegar em Balneário, a gente vai chegar no interior da Santa Arena e vamos descer para Rio Grande do Sul. Não tenho dúvida nenhuma disso. Você imaginava que o sul do Brasil ia gostar tanto de rodeio, como aqui em Paraná está gostando? Eu já tive uma oportunidade de fazer rodeio no Rio Grande do Sul e foi um tremendo sucesso. E agora o paranaense, principalmente da região norte, vive rodeio todo o tempo. Agora eu fiquei impressionado. Nós já fizemos rodeios aqui em Pinhais, uns 10 anos atrás. Agora, aqui, parece que acertou em cheio o local, acertou a programação. Eu falei assim, o povo está louco, né? Eu costumo brincar, né? Eu faço as minhas piadinhas. Será que distribuíram, o povo tomou, o cardenal vencido? O que é que aconteceu? Mas foi muito legal. Adorei a participação do público. Bom, o Cacá é homem de Barretos. Barretos já está pronta para ano que vem? É, pelo menos na data marcada e aquilo que a gente não conseguiu fazer em 2011, a gente está tentando resolver rápido para que se torne realidade em 2012. De 16 a 26 de agosto, esperamos todos vocês no Barretão mais uma vez. Olha, eu vi você lá no meio, o touro passando. Não dá medo de ficar lá, não? Dá, mas me prometeram que ele não ia chegar perto. Eu falei, e eu confiei, né? Impressionante como eles são profissionais, né? Nossa, é uma emoção, né? Agora me dá um desespero na hora que o cara cai e o touro dá aquela pisada. Eu falei, ai! Dá uma sensação que vai pisotear, né? É, eu fiquei apavorado ali. Como é que está a vida? Tá bom? No final do ano, agora as pessoas começam a relaxar e o artista geralmente trabalha muito, né? É, é a fase que a gente mais trabalha. Daqui até o Carnaval, muito trabalho, só descanso depois do Carnaval. Vamos ver você. Está frio aqui em Curitiba? Ai, está, está um friozinho gostoso. É legal quando a gente curte um dia, dois de frio, aí é bacana. Passou disso, colega, não dá mais para mim, não. Por onde vocês passam é um sucesso muito grande. Vocês também fazem o bem, semear esse bem na cidade. Isso significa que vocês vão retornar no outro ano com mais força, né? É, nem falo, nem falo. É uma alegria. A porta só se abre, né? Eu acho que a gente foi muito feliz também. Esse projeto tem o nome de universo do MQ, porque é isso que a gente quer mesmo, né? Com toda humildade. E pra Curitiba, e pro Paraná pra falar de meio ambiente, nem tem muito respeito, né? Cidade modelo. Então, nem quero entrar nesse mérito. Mas, assim, eu venho muito feliz por saber que a gente está chegando num estado que já dá valor a isso. Foi muito fácil. Quando nós chegamos aqui no Provo Par, a primeira conversa, acho que eu demorei cinco minutos na minha visita. Todas as portas se abriram e aí tudo aconteceu. Os catadores estão aqui. Boa alimentação, dignidade, uniformização. Tudo aconteceu. Existe a preocupação também com o consumo responsável. Uma delícia, né? Uma delícia. Uma delícia. Diz assim, deu cerca. Não. Uma delícia. Diz assim. A CIDADE NO BRASIL